Música Bom, vamos agora falar de emprego. Confira as vagas do Centro de Apoio ao Trabalhador dessa semana. Em Campinas, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador está com vagas abertas para nível médio completo, para atendente barista, auxiliar para máquina tripulada, chefe de serviço de limpeza, encanador, mecânico de refrigeração, promotor de vendas para supermercado, técnico eletrônico e vendedor orçamentista. Para o nível superior, também há oportunidade. Para advogado, os interessados podem comparecer em qualquer uma das três unidades do CEPAT de Campinas. No Centro, na Avenida Campos Salles, no Ouro Verde, na Rua Armando Frederico e no Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira. Não se esqueça de levar o RG, CPF, Carteira de Trabalho e o PIS. Tchau, tchau.